Fala, meus queridos, esse é o primeiro vídeo de hoje, sejam todos bem-vindos. Se você não deu o joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos que vamos, porque tem umas coisas importantes aqui pra falar com você. Presidente Bolsonaro já começa a se posicionar como o líder que sempre foi. Bolsonaro pede que deputados e senadores foquem na CPMI do 8 de janeiro. Pessoal, eu tenho falado pra vocês isso aqui há vários dias. Vários dias tenho falado que nós temos CPMI de MST, CPI disso, CPI disso, CPI daquilo. Pessoal, todas são importantes, mas tudo tem que estar no seu devido lugar. E o momento atual é CPMI, parabéns, presidente Bolsonaro, por mesmo estando de fora, conseguir orientar os deputados, orientar os políticos, orientar o povo brasileiro a pressionar CPMI do dia 8. É o que nós queremos, precisamos lutar por isso. Não podemos confundir as coisas, né? É claro que as outras CPIs são importantes, é claro que existem PEC importantes, é claro que muitas coisas são boas, mas o momento atual é pressão para a CPMI. E depois a gente muda a nossa marcha e a gente começa a falar de outras coisas. Então essa é a jogada. Então parabéns, presidente Bolsonaro. Muitas pessoas acreditam que pode acontecer três coisas com o Bolsonaro. Ele pode ser preso, ele pode ser inelegível, ou ele pode virar o novo presidente em 2026. Uma coisa é certa. Se o presidente Bolsonaro for preso, que eu não acredito, se ficar inelegível, que eu também não acredito muito, o que vai acontecer? Nós teremos agora, muitas pessoas começam a falar de uma chapa, Tarcísio e Zema. E claramente que o Bolsonaro apoiaria o Tarcísio, apoiaria o Zema como vice-presidente, e nós teríamos uma vitória esmagadora de qualquer jeito. Ou seja, não tem para onde a esquerda correr. Para onde quer que eles olhem, eles estão cercados e serão derrotados. É isso que eu vi. Até próprio, a gente vai falar um pouco também do Eduardo Bolsonaro, que falou umas coisas interessantes. Olha só essa outra matéria aqui. Olha só isso aqui também, para que você entenda o que está acontecendo. Olha isso. Após ser chamada de piranha traíra, desculpa aí o nosso francês, Soraya vai à PF registrar boletim de ocorrência. Pessoal, isso aqui é uma bacharia. Isso aqui, um conservador, não pode fazer uma coisa dessa. Eu tenho falado para as pessoas que eu sou totalmente contra esse tipo de abordagem a políticos. O político, quando ele está fazendo politicagem, você tem todo o direito de vaiar, você tem todo o direito de fazer tudo isso. Mas quando o político está em sua vida pessoal, comprando um lanche, andando de avião, cara, é ridículo essas coisas. Você vê, por exemplo, o que aconteceu com o Nicolas. O Nicolas voltando ali do avião dele, cansado de tanto trabalhar e tal. Aí vem uma pessoa do lado e começa a atacá-lo. Então isso está virando modinha no Brasil. A direita ataca a esquerda, a esquerda ataca a direita. E fica essa bagunça total. Então, por exemplo, chamar uma mulher, ainda que você não concorde com ela, de nomes, uma baixaria total, isso não ganha, isso não leva, não traz benefício a ninguém. Xingar as pessoas, insultar as pessoas, isso é um absurdo. Eu tenho visto muito desses erros nas pessoas nos dias de hoje, né? É os insultos que não levam nada a ninguém, é aquela revolta que não leva nada a ninguém, é aquela pessoa que vai na rede social e fala um montão de coisa, ameaças, xingamentos. Cara, isso é muito ruim, pessoal. Isso é muito ruim. Vamos colocar o pé no chão? Vamos entender. Nós vivemos o Brasil hoje com muitos problemas. Tem problema aí no Brasil que muitas pessoas acreditam que o Brasil hoje vive numa ditadura. Então, se você acha que o Brasil vive numa ditadura, como é que você vai xingar as pessoas? Como é que você vai ameaçar o ditador se você vive numa ditadura? É inacreditável. Vamos trazer a coerência de volta, pessoal. Coerência. Vamos lá. Então, nada de ficar xingando, nada de ficar ameaçando e nada de ficar atacando. O que você quer, gatinha? Vem pra cá. A gata tá pulando aqui. Então, tem que abrir a mente sobre isso, né? Olha aqui, e a última matéria, nós temos essa aqui interessante, que é sobre isso aqui. Olha isso aqui. Eduardo Bolsonaro prevê que Lula cairá antes de 2026 e afirma que seu pai voltará como guerreiro da oposição. Isso aqui é muito forte. Galera, vai no comentário e diz pra mim o seguinte. Quando você acha que Lula cai? Você acha que Lula cai 20-23? Coloca 23. Você acha que Lula cai em 24? Coloca 24. Você acha que Lula cai em 25? Coloca 25. Você acha que Lula cai em 26? Coloca 26. Se você acha que Lula não cai, coloca zero. Vai todo mundo no comentário pra gente fazer essa brincadeira aqui, pra ver o que você acha quando é que o Lula cai. O Eduardo Bolsonaro não é o primeiro deputado a falar dessa queda do Lula. Existe uma possibilidade da queda do Lula? Existe. Fábio, a gente vai colocar essa CPMI. Olha, eu acredito, como o Bolsonaro falou agora e tá pressionando pra gente focar, focar na CPMI, eu acredito que agora, quando a gente ver a próxima reunião do Congresso, que é o Senado e a Câmara juntos, o Pacheco vai ler essa CPMI e ela entrará em rigor. A CPMI entrando em rigor, o Lula não será impeachment. Essa CPMI é aquele ringue de boxe onde o Lula vai levar muita porrada, mas não será nocauteado no primeiro round. A primeira CPI é o primeiro round. É o primeiro de muita CPI, o primeiro de muitas investigações. Então, a primeira, ele vai passar tonto, com muita porrada, o seu governo vai perder muito e ele não vai cair. Mas aí, por quê? Porque eu expliquei pra você naquele outro vídeo. Para que haja um impeachment, nós precisamos da população brasileira estar revoltada, nós precisamos de um caos financeiro e precisamos que o Lula continue cometendo crime. Crime, já tem. A população ainda não está no nível de derrota. Os bolsonaristas, sim, o pessoal de direita, sim, mas aquele pessoal do Centrão, o pessoalzinho do Faz o R, ainda não está revoltado. Sem contar que a economia está indo de ladeira abaixo, mas porque ele herdou uma bênção do governo Bolsonaro, as coisas ainda estão funcionando. Digamos assim. Digamos assim, as coisas ainda estão funcionando. Então, vamos ver o que vai acontecer. Por isso, não vai acontecer um impeachment. Mas não quer dizer que ele venha a sair ileso. Ele vai levar muita porrada e um desses anos pode ser que o Lula venha a cair. E aí o Eduardo Bolsonaro fala que o presidente Bolsonaro vai vir como um guerreiro da oposição. O presidente Bolsonaro, ainda estando nos Estados Unidos, ele é oposição. Ele está pressionando. Ele está lá nos Estados Unidos guiando, passando uma visão para o político brasileiro para que a gente possa continuar nesse trabalho. continuar fazendo pressão para a CPMI, continuar trabalhando para um lado ou para o outro. E como eu falei para você, se eles atacarem o Bolsonaro, porque você sabe que hoje o Brasil não tem lei, e eles conseguirem deixar o Bolsonaro inelegível, que é um absurdo, porque a Dilma foi impeachment e não ficou inelegível, o Lula ficou preso por quase dois anos e não ficou inelegível, o Bolsonaro sem crime nenhum ficará inelegível, ou seja, um absurdo total. Mas se conseguirem fazer essa falcatrua, certamente o Bolsonaro será até uma oposição até maior, porque ele vai apoiar o Tarcísio e o Zema, e a gente vai ganhar de varada. Então eles não têm para onde correr à esquerda. A gente está em desespero total, porque sabem o que está acontecendo. Galera, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça que esse aqui é o nosso primeiro vídeo de hoje. Teremos o vídeo 2 e depois o vídeo 3. Não esqueça de compartilhar no WhatsApp, no Telegram. Tchau, tchau. Vejo vocês depois. Um abraço.